CECO CEDES, O MORAL DA BAÍA Dizer por aí que tudo acabou Que está melhor sem esse amor Homem finge que chora Quando seu amor tá indo embora Pegou suas coisas e foi embora Meu coração ferido chora O que que eu faço agora? A mala já está lá fora Se homem não chora Porque eu estou chorando agora O meu coração implora Não vai embora Se homem não chora Porque eu estou chorando agora Depois que ela foi embora Já não finge agora chora Oh, me finge que chora Quando seu amor tá indo embora Pegou suas coisas e foi embora Meu coração ferido chora O que que eu faço agora? A mala já está lá fora Se homem não chora Porque eu estou chorando agora O meu coração implora Não vai embora Não vai embora Se homem não chora Porque eu estou chorando agora Porque eu estou chorando agora Depois que eu estou chorando agora Depois que ela foi embora Já não finge agora chora Homem finge mas chora Oh, me finge mas chora Homem finge mas chora Homem finge mas chora Olha só pra mim, você vai ter que ir Vou ficar aqui chorando, mas não vou impedir É o que você quer, mas não vou desistir Porque eu te amo e você nem aí Falou não te quero, por isso vou ter que ir Tem alguém que eu amo, tem alguém que eu quero Esse alguém que eu quero, não é você Não é você Vou ficar aqui te esperando Vou ficar chorando Você vai sorrindo Eu fico chorando Porque estou te amando Vou ficar aqui te esperando Vou ficar chorando Você vai sorrindo Eu fico chorando Porque estou te amando Olha só pra mim Você vai ter que ir Vou ficar aqui Chorando Mas não vou impedir É o que você quer, mas não vou desistir Porque eu te amo e você nem aí Falou não te quero, por isso vou ter que ir Tem alguém que eu amo Tem alguém que eu quero Tem alguém que eu quero Esse alguém que eu quero Não é você Não é você Eu sei Vou ficar aqui te esperando Vou ficar chorando Vou ficar chorando Você vai sorrindo Eu fico chorando Porque estou te amando Porque estou te amando Porque estou te amando Que eu não estou te amando Exato Sei que seu pensamento que te faz sofrer Todas nossas brigas longe de você Eu sei que não consigo te esquecer Essa metade minha fica com você Entro no seu jogo pra te conquistar Aposta minha vida que eu vou te amar Eu jogo o seu jogo, eu vou te ganhar Você sabe que eu te amo, vem logo me amar Esquece o passado e vem ficar comigo Você é o que eu quero e o que eu preciso É tanta saudade que não tem fim Você sabe que eu te amo, vem logo pra mim Esquece o passado e vem ficar comigo Você é o que eu quero e o que eu preciso É tanta saudade que não tem fim Você sabe que eu te amo, volta pra mim Música Sei que seu pensamento que te faz sofrer Todas nossas brigas longe de você Eu sei que não consigo te esquecer Essa metade minha fica com você Entro no seu jogo pra te conquistar Aposta minha vida que eu vou te amar Eu jogo o seu jogo, eu vou te ganhar Você sabe que eu te amo, vem logo me amar Esquece o passado e vem ficar comigo Você é o que eu quero e o que eu preciso É tanta saudade que não tem fim Você sabe que eu te amo, vem logo me amar Esquece o passado e vem ficar comigo Você é o que eu quero e o que eu preciso É tanta saudade que não tem fim Você sabe que eu te amo, volta pra mim Volta pra mim, volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Música Hoje o sol apareceu, brilhando tão lindo, lembrei daquele beijo que você me deu. O brilho do sol, a terra e o mar, eu penso em você, onde você está. Procuro uma saída, estou sem direção, vejo o sol brilhando, eu aqui na solidão. Na beira do mar, que tudo aconteceu, o primeiro beijo, entre você e eu. Tá no meu pensamento, tá dentro de mim. Isso é o amor, o começo e o fim. Eu não posso aceitar, um amor tão lindo assim. Se a karma, volta pra mim. Tá no meu pensamento, tá dentro de mim. Isso é o amor, o começo e o fim. Eu não posso aceitar, um amor tão lindo assim. Se a karma, volta pra mim. Se a karma, volta pra mim. Procuro uma saída, estou sem direção, vejo o sol brilhando, eu aqui na solidão. Na beira do mar, que tudo aconteceu, o primeiro beijo, entre você e eu. Tá no meu pensamento, tá dentro de mim. Isso é o amor, o começo e o fim. Eu não posso aceitar, um amor tão lindo assim. Se a karma, volta pra mim. Tá no meu pensamento, tá dentro de mim. Isso é o amor, o começo e o fim. Eu não posso aceitar, um amor tão lindo assim. Se a karma, volta pra mim. Se a karma, volta pra mim. Se a karma, volta pra mim. A luz apagada e a tristeza no meu olhar Eu fico imaginando onde você está Já faz algum tempo que a gente separou Tudo é felicidade, hoje tudo mudou Já é altas horas e o sono que não vem Não é sol e travesseiro, ainda tem o seu cheiro Da última noite que a gente fez amor Só ficou o cheiro, o suor desse amor E as lembranças não sai de mim Eu me desespero porque ficou só a dor Só a dor, só a dor Ficou aqui comigo Só a dor, só a dor, só a dor Meu coração tá ferido Só a dor, só a dor Ficou aqui comigo Só a dor, só a dor Já é altas horas e o sono que não vem Não é sol e travesseiro, ainda tem o seu cheiro Só a dor, só a dor Da última noite que a gente fez amor Só a dor, só a dor Só a dor, só a dor Só a dor, só a dor Ficou aqui comigo só a dor, só a dor Meu coração tá ferido só a dor, só a dor Ficou aqui comigo só a dor, só a dor Meu coração tá ferido só a dor, só a dor Ficou aqui comigo, só a dor, só a dor Meu coração tá ferido, só a dor, só a dor Ficou aqui comigo, só a dor, só a dor Meu coração tá ferido Oh, só presta, hein? Hoje eu vim aqui pra falar de mim O que eu sinto, tá sendo difícil viver sem você Falou pra todo mundo que eu já sou passado E não me quer do seu lado Mas vou dizer, eu amo você Se você não voltar pra mim Eu vou te esquecer Vai doer em mim Mas eu vou te esquecer Se você não voltar pra mim Eu vou te esquecer Vai doer em mim Mas eu vou te esquecer Hoje sou eu que estou chorando De saudade de você Hoje sou eu que estou sofrendo Amanhã pode ser você Hoje sou eu que estou chorando De saudade de você Hoje sou eu que estou sofrendo Amanhã pode ser você Hoje eu vim aqui pra falar de mim O que eu sinto Tá sendo difícil viver sem você Falou pra todo mundo que eu já sou passado E não me quer do seu lado Mas vou dizer, eu amo você Se você não voltar pra mim Eu vou te esquecer Vai doer em mim Mas eu vou te esquecer Se você não voltar pra mim Eu vou te esquecer Vai doer em mim Mas eu vou te esquecer Hoje sou eu que estou chorando De saudade de você Hoje sou eu que estou sofrendo Amanhã pode ser você Hoje sou eu que estou chorando De saudade de você Hoje sou eu que estou sofrendo Amanhã pode ser você Como eu queria te ver Matar os meus desejos Volta pra mim Eu sinto falta dos seus beijos Saudade sofrida Dói sem parar Viver sem você Não dá Não dá Sei que o culpado Fui eu Ela me deixou Quem tá sofrendo sou eu Depois que perde A gente dá valor Perdi a mulher que eu amo E hoje vivo com a dor Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Como eu queria te ver Matar os meus desejos Volta pra mim Que eu sinto falta dos seus beijos Saudade sofrida Dói sem parar Viver sem você Não dá Não dá Sei que o culpado Fui eu Ela me deixou Quem tá sofrendo sou eu Depois que perde A gente dá valor Perdi a mulher que eu amo E hoje vivo com a dor Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Bem feito pra mim Tô na mesa de um bar Bebo por quem ama E não sei onde ela está Tô vendo o meu fim Se ela não voltar Pois vou me acabar Na mesa de um bar Na mesa de um bar Nasci lá no sertão Com meus quatro irmãos Sempre junto e união Todos já estão crescidos Meu pai e minha mãe Ainda moram no sertão Com a sua plantação Eles tão agradecidos Vim morar na cidade Com o peito apertado Lembramos a mensagem Que meu pai falou Vai em busca do seu sonho Com fé nos seus planos Mas lembra dos anos Que aqui você morou Saí por esse mundo Enfrentando a saudade Lembra aquela mensagem Que o meu pai falou Já faz algum tempo Já faz algum tempo E aqui ainda estou Lutando nessa vida Nessa vida De cantor Visita minha terra Uma paisagem tão bela Olhou pelas janelas Pois essa aqui mudou Essa casinha velha Hoje está tão bela Nesse pedaço de terra Que meu pai me criou Era luz de lampião Que clareava a escuridão Veja só que emoção A energia que chegou Saí por esse mundo Em busca do sucesso Por Deus eu confesso Muito tempo passou Tenho as lembranças De quando eu era criança Que brincava na esperança De um dia ser o que sou Não sou muito conhecido Porém sou merecido Deus ouviu um pedido Deus ouviu um pedido Que uma criança Que uma criança um dia sonhou Deus ouviu um pedido Que uma criança Um dia sonhou Foi assim Que eu te conheço Que eu te conheci Um grupo foi criado Todos saíram Ficou eu e você Foram tantas conversas E o sentimento E o sentimento rolou Será amor Platizabe E vai começar Mensagens de amor Enviada E fotos tão lindas Eu nunca Eu nunca te vi Mas quero te ver Só sei que essa conversa Fez gostar de você E agora não sei o que faço Se está online Eu quero falar com você O jeito é ir pra sua cidade Eu preciso te conhecer E agora não sei o que faço Se está online Eu quero falar com você O jeito é ir pra sua cidade Eu preciso te conhecer Amar você Foi assim Que eu te conheci Um grupo foi criado Todos saíram Ficou eu e você Ficou eu e você Foram tantas conversas E o sentimento rolou Será amor No WhatsApp E vai começar Mensagens de amor Enviada E fotos tão lindas Eu nunca te vi Mas quero te ver Só sei que essa conversa Fez gostar de você E agora não sei o que faço Se está online Eu quero falar com você O jeito é ir pra sua cidade Eu preciso te conhecer Amar você Amar você Amar você No WhatsApp No WhatsApp Amor No WhatsApp Amar você Amar você Por favor Você não está aqui com a gente, mas foi Deus que quis assim Sei que não adianta eu chorar, sei que nunca mais vai voltar Isso é caminho de nós todos, aqui não é nosso lugar Pode ser rico, pobre, branco ou negro, só Deus tava a hora, o dia e o lugar Aqui não é pra sempre, eu sei o que é sofrer Pois perdi alguém que eu amo e nunca mais vou ver Pode chorar, chora aqui comigo A dor que passou, hoje passa aqui comigo Aqui não é pra sempre, eu sei o que é sofrer Pois perdi alguém que eu amo e nunca mais vou ver Pode chorar, chora aqui comigo A dor que passou, hoje passa aqui comigo Pai, eu sei que tudo não é pra sempre Você não está aqui com a gente, mas foi Deus que quis assim Sei que não adianta eu chorar, sei que nunca mais vai voltar Isso é caminho de nós todos, aqui não é nosso lugar Pode ser rico, pobre, branco ou negro, só Deus tava a hora, o dia e o lugar Aqui não é pra sempre, eu sei o que é sofrer Pois perdi alguém que eu amo, pois perdi alguém que eu amo e nunca mais vou ver Pode chorar, chora aqui comigo A dor que passou, hoje passa aqui comigo Aqui não é pra sempre, eu sei o que é sofrer Aqui não é pra sempre, eu sei o que é sofrer Pois perdi alguém que eu amo e nunca mais vou ver Pode chorar, chora aqui comigo A dor que passou, hoje passa aqui comigo No seu coração Pai, eu sei que tudo não é pra sempre Você não está aqui com a gente, mas foi Deus que quis assim Música Música Música